A CIDADE NO BRASIL 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 A água é minha vida, é uma vida sustentável. Nós sabemos quem está no contaminante e destruiu todo o mundo. Meu nome é Edwin, Edwin Pescador. Minha terra é destruída no mundo, no mundo. O que se preocupa com a gente, onde tem a gente. Gostou, feliz! A vida é divertida, diversa circunstância. De Tisabem, Tensebem, Dive, Diaferte, Dio Portubi, Ruiz Leven, Guar de Broguala, De Tantil, Lach, De Tant, Guadalba, Guadalba. Dói Dalson de Barso Life. D extent braid. Dói Dalson de Barso Life. V queueing in vitro es un tipo de coffee shop. Y lo que es importante, es que el mismo servicio de Dassense 만약 Infrastructure, Roda Me Layer en та Católa para obtenidades privadas de люблю y proteína por vano y difuring el enfermedad de levanta laأta en la descripción del limbio. D Alison 이쁭, Díaz Cadupá. Dói Dalson, quien me cabe hoy. знаете, te Hyhostbem. Obrigado.